Cortes da live, não teve introdução Sabe o que fazem com a comida antes de darem pras pessoas? Elas testam Não se dá nem toalhas de papel pras pessoas Antes de testar Eu entendi a referência A mesma coisa é com séries animadas de TV E esses testes são chamados de pilotos Que geralmente são usados pra vender algum programa Para alguma emissora de TV E analisar se aquela ideia realmente vale a pena investir Se tem futuro, se tem público Ou se é uma bomba radioativa E geralmente quando eles são aprovados Eles passam por uma série de mudanças Ué, o piloto desse desenho era um... Mudanças Para definir a aparência e a narrativa da série Em alguns casos essas mudanças ocorrem com... Cara, olha como é que era o Pernalonga Mano... Não, peraí, isso daqui nunca foi pro Ar, não Porque eu nunca vi ele desse jeito, nunca vi desse jeito Desse jeito eu já vi, acho que é a partir daqui que... É, já começa aí Mas desses dois jeitos aqui no final, mano Nunca vi não Olha os Simpsons, cara Ainda bem que ficou desse jeito aqui Porque se ficasse desse jeito aqui Putz, esquiu o parol, hein Eu sei que como é um piloto pra poder vender e tal Alguma coisa do tipo Ok, dá pra ter pra entender Mas ainda bem que eles mudaram, mano As testes desse aqui é feio É feio pra caraca Mas esse aqui é pior, tá ligado? Aqui ficou bem melhor Está no ar Nossa E ela tem que se adaptar aos novos tempos E no vídeo de hoje vamos conferir todo esse processo Lesental Lembrando que essa é a parte Caraca, a garota da Lesental era novinha aí, mano Caraca Eu gostava, eu gostava de Lesental, achava mó da hora Fiz no passado Não repare se a parte de UFO, assim, né? Meia zoar Finge que tem algum desenho Ah, tá, né? É um vídeo antigo Deixa o like e... Primeira animação da nossa lista é a Jimmy Neutro A animação é essa da Nickelodeon que fez muito sucesso nos anos 2000 Desenho esse que eu nunca vi, na real Eu conheço, mas acompanhar, dizer que eu tenho boas memórias Não, nunca, nunca Mas o horroroso estragasse o legado Porém ele nem sempre foi assim com esse design que vocês estão vendo aí na tela E olha só como era a primeira versão do Menino Gênio Caraca, olha a calvície estralando, meu irmão Mano, olha isso Olha o tamanho da cabeça do Jag, bicho Foi o que ela disse Você é louco, cara Olha isso, mano Calvo neutro Caraca, bicho Nossa, esse cara não é possível, cara Por que ele fez isso? Coitado de Jimmy Neutro, mano Nossa, estraladaço aqui, meu irmão Era melhor ter tirado esse cotoco daqui de cima, pô Coisa horrorosa Mano Sim Cabeça de gás zélio da p... Irmão, esse foi um curta feito em 1995 Que durava aproximadamente 45 segundos Onde mostrava um garoto viajando O incrível, curioso caso de... Qual é o nome dele mesmo? É o Jimmy Neutro É que ele não tem aquele filme lá do... O cara que começa velho e depois vai ficando novo Então, nesse caso aí é o garoto que é calvo desde cedo No espaço com seu cachorro robô Caraca, bicho Quando ele percebe um... Filho do Vegeta Isso também faz sentido, mano Herói de próximo Ele acaba indo embora Ai, cara Sim, é só isso mesmo O curta foi apresentado em uma conferência anual de computação gráfica Johnny Way Davis, criador da série Diz que a ideia surgiu em algum momento da década de 80 Onde ele escreveu o roteiro de um curta-metragem Intitulado de Runaway Rocky Boy E aqui, Jimmy Neutro, ela chamada de... Johnny Coisa Mudaram o nome mais tarde porque lembrava demais Johnny Quest Johnny Quest, realmente Ainda bem que mudaram, né? Porque, na moral Johnny Quaisar E assim, eu tenho uma teoria do porquê ele tem essa cabeça de cearense Porque, como eu disse, ele tá no espaço Sem oxigênio, né? Por isso que... Enchou tanto que virou essa cabeça de nós todos Em 1997, o curta recebeu uma espécie de sequência Caraca, mano, ainda bem que eu botei o filtro aqui de ruído Porque agora o jardineiro tá ali embaixo roçando o mato, né? Putz, que parou Logo agora E por que, estafado? Com Johnny lidando com alienígenas que tentam atacar sua nave espacial Já no ano seguinte, em 1998 A Nickelodeon encomendou um episódio piloto de 13 minutos Onde aqui ele já tava... Ainda tá meio calvo aí, mas ficou bem melhor do que aquele, né? Pelo amor O mais parecido com a animação que conhecemos Ou seja O garoto não tem mais hidrocefalia Tirando algumas coisinhas ali E aqui envolvendo design E também um 3D que tá bem inferior à série original E aqui, Johnny Quasar Já era chamado de Jimmy Neutro E a Nickelodeon gostou tanto Que não só quis fazer um filme Como também uma série de TV Esses só os fortes se lembrarão Ou seja, só quem faz academia Então nesse caso eu lembro Realmente eu lembro desse aí, mano Lazienthal De Lazienthal Brabo, brabo Esportacus era brabo demais, mano Eu gostava pra caraca Quando ele fazia aquelas ocobacias Eu achava mó da hora, mano É, vamos fingir que isso é um desenho, né? Pra gente poder citar nessa lista Porque sim Lazienthal também teve um episódio piloto E pra falar a verdade foram mais de um E eles são bem bizarros Mas antes Vale citar uma pequena menção Honrosa Entre os anos de 1996 A 1999 Foram produzidas Algumas peças teatrais Baseadas no livro Que deu origem a série Chamado de Alfrar Latber Eu não sei se eu pronunciei certo, tá? Eu não sei falar islandês Descrito pelo cara Que fez o Esportacus E era uma parada Bem diferentona E esquisita Já que os personagens Eram interpretados Por atores adultos Fingindo serem crianças Mas Ah, porra, mano Mas aí a gente também não pode achar estranho, né? Porque a gente teve Chaves aí, né? Que, pô, era um bando de adultos Mais de 40 anos Não, não tinha todos ali que eram 40 anos Mas enfim Alguns de 25 Como a Chiquinha Seu Barriga Era 25 anos, se eu não me engano Professor Girafales Eu acho que era bem mais novo que o Chaves também Mas era tudo adulto, tá ligado? E aí tinha que quebrar aquele Suspensão da descrença Que fala, né? Quando você tem que meio que Deixar de lado A lógica No sentido de Caraca, só tem adulto Interpretando crianças Esquece isso Que aí você perde a lógica A graça daquilo que você tá assistindo Foi o caso de Chaves Só que realmente é esquisito Sei lá, esse pessoal aqui Olha só, mano Só gente estranha, tá ligado? Bem genérico mesmo Não que Chaves não era genérico Porque eram adultos Como eu acabei de falar Interpretando crianças Mas Tava um pouquinho melhor caracterizado, né? Que dá pra ver que Pô, um negócio esquisito Sei lá Ou a que salva aqui talvez é ela Mas o resto, sei lá Um negócio estranho Fizeram bastante sucesso lá na Islândia O que fez Magnus Ó, o Seu Barriga Ele só tinha 25 anos Então, ele mesmo É o Seu Barriga Que realmente tinha 25 anos Mas olhando no Chaves Pra você ver, né? A galera antigamente Era tipo 25 anos Mas tinha cara de 40 Eu acho que tinha até uma parada No Silvio Santos também Que passou uma vez Dele perguntando a idade das pessoas Tem até um vídeo assim Acho que no YouTube De Perguntando o nome A idade de um cara Que ele tinha um bigodão Assim e tal Parecia até um homem e meio Eu dava 40 anos fácil Pra ele ali, tá ligado? Mas não Ele tinha, eu acho que 26 anos 29 anos, eu acho Sei lá Ou seja, não tinha chegado Nem nos 30 anos, cara Tá ligado? Antigamente os caras Tinha cara de velho O cara que fez o Sportacus A criar vários projetos Envolvendo a franquia Incluindo Uma série de TV Foi aí que Entre os anos 2000 Eu acho que o Chaves Só não era mais velho Do que o Seu Madruga, né? O Seu Madruga Acho que já tinha Em 50 e poucos anos, né? Se eu não me engano E o A2002 Foram produzidos Uma série de pilotos Nesse Quando a série ainda Estava em estágios iniciais Apresentava Sportacus Em seu dirigível Com design Mega diferentão E Stephanie Que aqui Era uma Marionete É Mano Essa Stephanie Marionete Saiu dos porões Do inferno Não tem como Que isso, cara Se eu vêsse Daí quando eu era pequeno Ia ficar com um pesadelo, mano Olha essa porcaria Parece um ET Com uma tentativa De virar ser humano Que merda é essa, mano? É uma mistura de ET Com chinês, japonês E sei lá Alguma coisa do tipo Com butox Caralho Aquela parece Que tá tendo Uma convulsão Sei lá Ai Eu confesso Que aqui Eu dei umas doses De risa No final Após o Sportacus Ajuda Porra Ficar com medo, mano A Stephanie Aparece Jives Um personagem Que era pra fazer Parte da história Mas Foi descartado Assim como vários outros No total Foram seis clipes pilotos Antes de cada clip Começar A logotipa original Da série E o título do clipe Eram exibidos Em um fundo branco E os títulos são A Beautiful Day Happy Birthday One on One Let's Go Sportacus E The Big Bang Song Já em outros clipes Vemos Stephanie Como humana Graças a Deus Só que Que bom, né? Trabalhada por uma atriz diferente No caso A Shelby Young Caso você não conheça Ela já apareceu Em Todo Mundo Eu Dei O Cris E também podemos ver Não conheço Tô conhecendo agora Personagens como Pixel e Zig Que aqui É... São bem assustadores Mas o mais bizarro Nem são esses Em um vídeo Making of Podemos ver Mais ou menos Como foi a criação Dos bonecos E aqui eles eram Mais aterrorizantes ainda Principalmente o Zig Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Beg Meu Deus do Céu Também temos Uma versão Fantoche Do Sportacus E do Orbe Ainda bem que Não deixaram ele Na versão Fantoche Nada a ver Cara Caraca Como é que ele ia ter Aquelas acrobacias Vou botar um bonecão Para dar acrobacia Até eu Aí é mole Porque eles talvez Cogitaram fazer eles Em bonecos Também Ainda bem que Essa não foi a versão Final né Porque Na boa Ai pra lá Bicho Bicho feio Meu Deus do Céu Pelo amor de Deus Em outro clipe Podemos ver Sportacus Que por algum motivo É dublado por um ator Americano Alguns dizem que É porque ele não sabia Falar inglês fluentemente Mas na segunda vez Eu tenho controle do match Controle do match Vai ficar A equipe de A esquerda A esquerda A equipe de Em outro clipe Podemos ver Robin Rot Que aqui por algum motivo Aparentemente Tá mais velho E queixudo Queixudo da porra hein Depois disso Em 2003 A Nickelodeon Encomendou uma série Que é a que a gente conhece né Com Stephanie Sendo interpretada Por Juliana e Mariello Nas duas primeiras temporadas E sendo substituída Depois pela Chloe Lang Nas duas últimas Isso porque Nas duas últimas Eu não cheguei a assistir não Lembro da anterior Que ele mostrou Pratas foram produzidas Por volta de 2003 Ficou legal também Basicamente 10 anos depois né Quando ela já tinha crescido E os bonecos Não são mais assustadores Como no piloto Ainda bem né Se você achar As terríveis aventuras De Billy Mandy Um desenho Pra lá de bizarro É porque você não viu O episódio Piloto Que é tipo assim Muito Muito bizarro Parece até uma creepypasta TRIPANATION OF THE SCHOOL AND THE YOU É o nome do curta-metragem de 12 minutos Que Maxwell Weirons Criador de Billy Mandy Fez enquanto era estudante universitário Em 1995 E ele é inspirado naqueles filmes antigos Por isso ele tá com essa qualidade maravilhosa Em preto e branco E com traço de desenho antigo E nem ele vemos Billy cumprimentando Mandy Que aqui é muito diferente E mais alegre do que a Mandy que conhecemos Porém sua personalidade Ainda é um pouco sociopata Como na série original Mas em um grau muito diferente Billy então pergunta Por que Mandy tem um curativo na cabeça E ela fala que é porque Ela fez uma trepanação Caso você não saiba o que é isso Acho que você pensou besteira né Não pera Mas na real Mano Pior que é o que eu tava pensando Cara Eu já vi uma parada sobre isso Não lembro se foi num jornal Se eu não me engano Agora eu não lembro Não sei se foi Record Se foi Globo Mas é uma parada que Eles faziam esse negócio aí Eles realmente faziam uma Meio que uma incisão Algo do tipo no cérebro Tipo abria de fato Aqui em cima né E meio que deixava a pessoa Mais inteligente Uma parada assim mano É um negócio esquisito Eu não sei se é isso Tá ligado Mas eu já vi uma matéria É A qual a pessoa Ela literalmente pegava Alguma coisa Abria na parte de cima aqui Eu não sei se é em cima Se era do lado Eu não lembro agora E aí a pessoa ficava ali Mais inteligente Mais atento Algo do tipo Não sei se é isso Mas olhando isso aqui Me fez lembrar Agora sei lá Posso estar falando uma besteira Vamos dar uma olhada É uma técnica dos tempos antigos Que consiste em fazer Uma perfuração do crânio Para tirar as energias ruins Ou até mesmo Curar doenças mentais Se os caras abriam Um buracão na cabeça Sem anestesia e nada Muitas vezes é claro Causando Maluquice cara Não Não lembro Assim Como eu falei Pelo que eu me lembro A desculpa Por assim dizer Era Não só pra isso Eu não sabia que era pra isso Mas eu lembro Que tem uma pessoa Que falou isso Cara eu lembro até hoje Só não lembro agora Em qual emissora que eu vi Cara Eu sei que eu vi isso na televisão Mas a mulher Tem uma mulher que ela fez Isso na própria cabeça dela Um negócio louco Tá ligado Falando que ficou até mais inteligente Mais atento Algo do tipo Pra mim isso é doideira Mas tá maluco A morte dos pacientes Mas aqui Mandy fala Que graças ao advento Da tecnologia moderna Isso não é mais um problema Ela afirma que Devido a uma falha Na evolução Os crânios das pessoas São muito confinantes E apertados Para seus cérebros E que todo o potencial Da mente humana Só pode ser desbloqueado Através da trepanação Billy ainda com sua personalidade Meio burra Diz que quer ser trepanado Então Mandy vai lá E perfura a cabeça de Billy Com uma furadeira Fazendo ele perder muito sangue A ponto de desmaiar Ou até mesmo morrer Sei lá O vídeo termina com Mandy Dando um sorriso Muito assustador Alertando as crianças Para que peçam ajuda A mamãe E o papai Com aparelhos eletrônicos Meu Mano Caraca Mano Meu pai do céu Mano Que isso É perturbador mesmo Isso aí Caraca Cruz credo É Mano Caraca Que porra é essa Como o canal infantil Aceitou isso E bom Conforme foi passando A série foi ganhando forma Mandy chegou até mesmo A ter um cabelo laranja Bom Segundo fontes O criador chegou a apresentar A série pra Nick Talvez seja por isso né Ou não Pois essa teoria Eu tirei totalmente do cu De qualquer forma A Nick recusou Mal sabia ela a burrice Que tinha feito né Em 1999 Foi produzido um piloto Intitulado de Conheça o ceifador Que foi lançado no ano 2000 No bloco Bic Pic Uma competição anual Onde o cartão exibia pilotos E o público poderia votar Através de telefone Ou pela internet O piloto mais votado Ganharia uma série E adivinha Billy Mandy foi o piloto Mais votado daquele ano E foi assim que no ano seguinte Nasceu As terríveis aventuras De Billy Mandy Olha Eu nunca fui muito fã De desenhos musicais A ponto de eu até baixar O volume na hora Que os personagens cantavam Mas eu curtia muito Backyardigans Porque era um desenho Que fazia muito Estimular nossa imaginação E ele também teve um episódio O piloto E pra ser mais exato Foram dois O primeiro deles foi feito Em 1900 O episódio piloto E pra ser mais exato Foram dois Que substância é essa Que está aqui grudenta No dedo dessa personagem Que ele colocou agora Que coisa esquisita Parece que é uma Alguma coisa que me lembra É tipo Como é que eu posso dizer É... Chiclete? Parece que estava na boca dela Porque ela estava prestes a mastigar Não, nada a ver, irmão O primeiro deles foi feito Em 1998 E olha só Que parada doida Ele era um live action Com fantasias Estilo Barney Pois é Me My Friends É o nome do piloto E comparando ele Com a série animada Ele não teve muitas diferenças Em termos de design E premissa Só algumas pequenas mudanças Aqui e ali E também tirando o fato De eles serem gigantes Né? E a maior mudança mesmo É a introdução De três personagens suricatos Que aparecem no piloto Mas foram descartados Na série animada E bom O piloto acabou não agradando Muito a Nickelodeon Que acabou recusando E por isso ele nunca Foi exibido Tudo que temos É um trecho de três segundos E algumas imagens Porém mais tarde A Nick A criadora da série Reviu o conceito E resolveu transformá-lo Em uma animação E ainda bem né Porque eu já não curto Desenho musical Agora com fantoches ainda Foi aí que em 2002 Foi lançado Não bastava aquele Barney O dinossauro né O segundo piloto Dessa vez animado em CGI E após agradar Os executivos da Nick A série entrou em produção E estreou em 2004 Por incrível que pareça Chaves em desenho Também teve um episódio piloto Não me diga Pra falar a verdade Roberto Gomes Fernandes O filho do Bolanhos Tinha o desejo De criar uma série animada Do personagem Já pelo Caraca Pior que ele lembra mesmo Roberto Gomes Bolanhos Cara Muito parecido Lembra um pouquinho Lembra um pouquinho No final dos anos 90 Porém na época Os altos custos Impediram a realização Do projeto Mas Fernandes Não desistiu E continuou tentando E como dizem Água mole pedradura Tanto bate até que fura E por volta dos anos 2000 Começaram a surgir rumores De que A Disney Estaria produzindo Um desenho do Chaves What the fuck Disney e Chaves Na mesma frase É algo que eu não consigo conceber Para economizar os custos E também por questões geográficas A equipe de Bolanhos Preferiu escolher Um estúdio de animação Numérico Um dos estúdios Cotados Foi o One Max Que não tem nada a ver Com o anime Que produziu um episódio Piloto E olha mano Sendo bem sincero A animação desse piloto Tá bem melhor Que a animação em flash Da série original Mas em compensação Design da série original É bem melhor que esses Pois esses daqui Não pera Mas A animação desse piloto Tá bem melhor Que a animação em flash Da série original Mas em compensação Design da série original É bem melhor que esses Pois esses daqui São bem feinhos Principalmente da dona florinda Que aparece no final Nossa E uma parada legal É que a Chiquinha Tá nesse piloto Chiquinha 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 Cara Como a Chiquinha Faz falta na série original No entanto A equipe de Fernanda Agora eu não entendi Assim Eu 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 sei que tem animação Né tal Eu sinceramente Não dei chance Pra série Animada Sendo bem franco Tá ligado Mas Eu cheguei a ver Um ou dois episódios Ali Né E realmente Eu não vi a Chiquinha Em nenhum momento Aparecia a Pops Aparece todo mundo Tá ligado Acho que até o Não sei se o Dr. Chapatin Também acho que aparece Não sei O Carteiro também O Jaiminho Eu não lembro agora Se não me engano Eu não sei se eles aparecem Mas de fato Por que que ela não aparece Vocês sabem dizer Eu sei que assim Cara É Chaves Infelizmente Teve muita treta Né Por incrível que pareça Né Uma parada que fez muito sucesso Mas nos bastidores Tinha muita treta Tá ligado Teve até a saída do 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 Kiko Né Que é o Carlos Villagran Né Ele queria Porque queria O personagem Pra ele E tal Tanto que ele foi Pra uma outra Emissora de TV Junto com O Ramon Valdez Né O Seu Madruga Enfim Eles foram até Com os personagens Deles mesmos Só que né Sem as cores ali Que lembram Os personagens dele Uma parada assim Só sei que A série que eles foram Infelizmente Ficou muito sem graça Tá ligado Só que eles tiveram Muita treta Né Ele Principalmente O Kiko Com o Chaves No caso Né O Roberto Gomes Bolan Infelizmente Né Agora o da Chiquinha Sinceramente Eu não tô ligado Eu sei que também Teve uma treta Tazinha Né Parece que o Bolan Ele é meio Mulherengo Pelo que eu entendi Pelo que eu já ouvi Sei lá A atriz comprou Os direitos Ah tá Ela comprou A Chiquinha Não tava no desenho Porque a atriz Comprou os direitos Da personagem Ah tá Eu achei que era Alguma treta Bom Não deixa de ser De certa forma Por que ela não deixou Né cara Ia ficar legal Aparecendo todo mundo Pô sabe que tem O personagem Eu acho que seria engraçadinho Ter a Chiquinha também Ter todo mundo ali Na verdade Enfim Cheirar um ou outro Fica muito esquisito Sei lá Nem parece Chaves Embora eu não tenha dado Como eu falei A chance Pra animação Mas enfim Nada a ver né Antes não gostou Da animação desse piloto E decidiram escolher Outro estúdio No caso Anima Studios Que produziu a série Com supervisão Do próprio Bolanhos E que foi lançada No ano de 2006 Infelizmente Como todos nós sabemos A Chiquinha não está Na série animada Devido a uma briga judicial Com a atriz Pelos direitos da personagem Porém pela internet Existem algumas artes Que nos dão Mais ou menos Uma ideia De como ela seria Pelo menos serve Pra sanar A curiosidade Poxa Aí brincadeira né Maria Antonieta Delas Nieves Né Nome dela se não me engano Poxa Aí vacilou né Que custava Pô tá beleza Eu tenho o direito Aqui desse personagem Vocês querem me pagar Paga aqui alguma coisa Sei lá Mas deixa os personagens Aparecer Pô que sacanagem Bicho Próxima animação Em 10 aliens E sim 10 super heróis Humanos De outro universo What the fuck Sim As transformações do Ben Seria uma versão dele Só que De outro universo Aí o desenho se chamaria Força 10 Imagina uma criança Tentando processar Essa história E a aparência deles Até lembrava Alguns super heróis clássicos Tipo Tem certeza que aquele Não é o Capitão América Mas com o tempo Gordon atualizou Suas ideias E os heróis Permaneceram Mas eles pareciam Mais com monstros Animais E um pouco Alienígenas até E nessa época O design do Ben Era completamente diferente Ele era ruivo Tinha os amarelos Usava camiseta Haglan Com mangas médias E alaranjadas Enfim Era outro cara E ele usa Um homem tricks Que aqui era chamado De Mega Watch No seu braço esquerdo Ele era mais parecido Com um relógio normal De pulso Só que amarelo Em 2005 Entrou o David Johnson Que se tornou diretor de arte Das duas primeiras temporadas Da série E foi ele Junto com a Man of Action Que deram uma guinada Diferente pra história Transformando os super heróis Em alienígenas Pois assim Seria muito mais fácil Pra uma criança entender Do que aquela história De multiverso E sei lá o que E eu vou estar passando Na tela A comparação dos designs Da sua pré-produção Até sua versão final A maioria dos conceitos De Johnson Foram aprovados Com algumas mudanças Aqui e ali Entretanto Algumas delas Foram extremamente alteradas Para convencer o cartoon Pois tinham designs Que assim Poderiam ser Muito assustadores Para algumas crianças Como por exemplo O chama Que tinha uns vulcões Na cabeça Que pareciam até chifres Ou o insectoide Que tinha uma aparência Mais realista Uma mistura De vários insetos E o simbolo Do Omitrix Era bem diferente Com ele parecendo Até um Hengexpine Um Inspiron Sprending Spire Spire Spade Spire Spade Esse bagulho Que gira Pra mim é um bagulho Que gira Caralho Já quanto ao episódio piloto Bom Ele existe Mas Eu não tenho ele aqui não Calma gente Calma Infelizmente Ele nunca Foi disponibilizado Em nenhum lugar Até o momento da gravação desse vídeo Tudo que temos é Imagens, me dá imagens E um pequeno trecho da mesma cena com uma qualidade tenebrosa E ao contrário do que muitos especulavam Essas imagens são verídicas, tá? O próprio diretor de arte confirmou isso E bom, essas imagens Se alinham perfeitamente ao segundo episódio da primeira temporada Chamado de Washington BC Especificamente a cena em que Ben está no mercado procurando um cartão dourado Ou seja, aparentemente esse seria o episódio piloto E não o episódio 1 onde ele encontra o Omitrix Nele também vemos uma Gwen bem diferente Com o cabelo dela sendo mais comprido Com uma franjinha de lado e um rabo de cavalo Ela também usa uma camiseta Sim, confesso que esse penteado da Gwen ficou até legalzinho, cara Não que ela com cabelo curto não fique legal, também fica Mas eu acho que ela ficou mais bonita assim Com o cabelo mais longo, sei lá Enfim A cena vermelha e amarela com cogumelo no centro Cogumelo esse que foi substituído por um gato Pois o cartão tinha receio de que alguns engraçadinhos Poderiam fazer alusões a drogas E com uma certa razão O Ben também está bem diferente Eu falei Ben duas vezes, ficou estranho, né? Uma cara dele sendo mais redonda E com um cabelo curto E segundo informações Originalmente ela não seria a prima do Ben E sim uma amiga de escola que foi convencida a fazer uma viagem Com ele e seu avô E que possivelmente poderia até se tornar um... Pá romântico mais pra frente Ah, que nojo A longa inicial da série seria a vermelha Ou seja, ao brito protagonista Ai Zoeiras à partes Enfim, espero muito que futuramente Esse piloto veja a luz do dia Algum dia E que a gente veja ele também, né? Não, não Seria deveras interessante É isso, gente Se possível, deixa o like Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Da língua É muito maneiro, você gostou? Oxete, bicho Bom, gente, tá aí O likeão pro Vício Nerd Cara, é... Tem cada piloto que realmente é um negócio meio estranho Aquele do Lesintal lá Foi esquisito pra caraca Até o... Aquele outro... Rangechimp Aquele dali foi sinistro demais, mano Caraca, pegar uma parafusadeira Mano, como assim aquela parada pra criança, cara? Tem uns desenhos que aprovam Que fala que é pra criança Que eu vou te contar, cara Não sei o que tinha na cabeça desse pessoal da época não, tá ligado? Imagina, eu boto meu filho pra ver esse tipo de desenho Aí ele tipo, ah Ela pegou a parafusadeira Pô, o meu pai tem uma... Eu tenho uma parafusadeira mesmo Tá até aqui Enfim, eu... Deixa eu... Não, não vou pegar não Porque senão eu vou acabar fazendo propaganda E tipo... Aí tá, meu filho tá vendo um Enstimp Caiu no canal aqui da... Não sei da onde, sei lá Ah, legal Ela botou na cabeça Não machuca, né? Deixa eu pegar também Pô, mané Caraca, que zoado, mané O negócio pra criança, como assim, cara? Só porque tem um traço pra criança, né? Mas é complicado Bom, link do Viu-se Nerd vai estar na descrição Eu sei que ele já tem aqui um outro vídeo recente, tá? Mas como ele ainda não liberou para eu ver os vídeos assim que ele posta Então vamos aguardar as três semanas Que é... O Avatar da Netflix tem um problema grave, tá? Não vamos poder ver esse vídeo hoje Só daqui a três semanas, tá? Então é isso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!